Bora lá meus queridos e minhas queridas pra mais um vídeo de Overwatch aqui no nosso sininho E hoje eu vou falar com vocês sobre a tal skin do Sinatra que já tá aqui ó na tela Que saiu Alien da Zarya, vamos ver qual é dessa skin, vamos conversar sobre ela E eu vou falar também sobre as atualizações, né cara, Gage sendo bufado Tem umas coisas maneiras pra gente ver no Pet Notes de atualização aqui que veio para o Overwatch Deixa o seu like, se inscreve no canal, dá aquela força maneira pro Coruja Pra dar aquela moral pra gente ficar juntinho aqui nesse canal, fazer esse canal crescer Compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa muito like pra eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de vídeo E comenta aqui embaixo o que você achou da skin e das atualizações, vamos lá Aqui na tela nós temos o vídeo de lançamento da skin do Sinatra Vamos dar um play aqui e vamos ver junto Lembrando que o Sinatra não joga mais Overwatch Ele foi o jogador mais valoroso, o jogador mais importante da Overwatch League em 2019 Foi o cara Eu botei aqui a legenda do próprio YouTube, traduzida só pra gente ter uma referência Mas é bem zoado, dá até pra rir só da legenda Aqui é o Sinatra reagindo a skin dele pela primeira vez, do Concept Art Assim, eu não sei Eu não sei, eu não sei o que vocês acharam Eu não achei lá aquilo tudo É bonita Para os men's área da vida, talvez seja algo a se pensar Mas eu não achei tipo, igual a do Zenyatta do Joe Neck Que tipo, era absurda aquela skin Eu até hoje fico triste de não ter aquela skin Mas Sei lá, acho que é uma skin legal pra marcar Assim, das que a Zarya tem, talvez seja até uma das mais legais Eu só achei meio sem cor, sem brilho, sabe Não sei, acho que o terno poderia ser diferente e tal Eu achei meio, meio normalzinha demais, sabe A arma é incrível Olha aqui ó, o Concept Art que eles mandaram pro Sinatra na época E aí temos aqui a arma dela, olha que bacana O rosto também é muito legal Imagino que tudo deve brilhar muito no rosto dela e tal Mas, não sei cara Vamos ver aqui mais na frente, ó Tem ela já atuando Deixa eu tirar aqui Só pra gente ver a skin, ó Tá vendo? Ela provavelmente vai ter um brilho maior aqui nas bordas Mas não é, é uma parada de outro mundo Não é tipo, meu Deus, preciso comprar Toma isso aqui Me dá essa skin logo Aqui é o processo criativo Tem alguns detalhes aqui de MVP e tal Lembrando, eu expliquei no vídeo anterior Vou deixar aqui no card pra vocês O porquê de ser um alien O contexto que isso foi criado Mas cara Assim, eu vi muita gente reclamando nas redes sociais Né, nos grupos De que não era uma skin Que valia 200 toques Lembrando que 200 toques Tá custando aí, ó 200, é, 200 fichas 40 reais Então, tipo É uma graninha, né Se você parar pra olhar aí 40 reais numa skin Não sei se vale 40 reais Essa skin A do Zenyatta quase valia Na minha humilde opinião Se você assistiu As transmissões da Overwatch League Através do site Overwatchleague.com Com sua conta logada Aqui, ó Bonitinha Você recebeu vários tokens E é capaz de você quase ter Os tokens necessários Para pegar essa skin de graça Então sempre que você quiser Farmar tokens Para pegar coisas da Overwatch League Você tem que assistir aqui No site da Overwatch League Infelizmente não vai dar tempo De você farmar Os pontos necessários Para você conquistar A skin da Zarya Tá? Não, infelizmente Não vai rolar Porque você pega de pouquinho Em pouquinho E ela não fica muito tempo Disponibilizada É, pra você Se você quiser saber Mais informações aqui Sobre a skin da Zarya Eu vou deixar o link Desta matéria Aí na descrição Pra você poder Ler na íntegra Todos os detalhes Sobre a skin da Zarya Lembrando que ela vai ficar aí Até dia 30 de junho Então você tem coisa De 13 dias Pra pegar a skin E isso quer dizer Que infelizmente Você não vai conseguir Farmar os tokens necessários 200 tokens É coisa pra garamba E você não vai conseguir Farmar A não ser que você já tenha Alguns aí Uns 100 Uns 150 Aí talvez você consiga Agora vamos falar Do Pet Notes Que chegou ao Overwatch No dia 16 Ontem É isso aí Temos aqui A entrada da skin da Zarya Que a gente acabou de ver E temos Umas informações gerais Sobre o Overwatch A primeira grande modificação Que nós temos E recebemos Nesse Pet Notes É aqui ó Uma nova feature Na prioridade De reentrar no lobby Quando você perde um jogo Quando você sai de um jogo Porque alguém caiu Ou porque Sei lá Deu alguma zica Você volta pra fila Né E aí você tem prioridade Na hora de encontrar A próxima partida Como se você voltasse Para o topo Da fila Isso já deveria existir Desde quando o Overwatch lançou Não sei se é só visual Ou se eles implementaram Isso por agora É Mas agora vai ter um íconezinho Te mostrando Que você está Em fila prioritária Você é o próximo a jogar Então você não Não vai ficar junto Da galera que já estava Procurando partida Assim né Não vamos nem comentar Vamos depois Para os updates Dos heróis A Echo recebeu Aí um Um nerfzinho A distância foi reduzida De 20 para 16 No seu raio focalizador No seu raio Eu não lembro se é focalizador Mas eu acho que é isso No seu feixe focalizador Alguma coisa assim Então foi reduzido De 20 para 16 Porque realmente Era muita coisa 20 cara Ela é quase A corrente do Roadhog De raio Eu não acho Que tenha necessidade Até porque Ela tem muita mobilidade E tem muito dano Então ao meu ver Esse nerf aqui Ok Ponto para a Blizzard Depois nós temos Um buff Do nosso querido Genjo É isso aí Genjo Recebeu o buff E a Blizzard diz aqui Que eles queriam Deixar ele mais efetivo No combate Mais próximo né No close range combat Vamos ver se isso vai acontecer Eles mexeram na shuriken Onde o dano foi aumentado De 28 para 30 Sendo 3 shurikens Você aumenta 2, 4, 6 de dano Ao valor total dele Na hora de fazer Um único disparo Temos também Que o disparo secundário Aquele que ele taca 3 shurikens abertas E não em sequência Esse disparo Teve o seu espalhamento Reduzido de 12 para 9 O outro buff Muito bacana Que o Genji recebeu Foi no seu defletir Agora a duração Do defletir Foi de 1.5 Para 2 E também agora Ele pode ser cancelado Manualmente Assim como você pode Cancelar a forma Fantasma do Reaper Quando você está lá Passeando Você cancela e volta A atirar Ou só clica e volta O defletir também Poderá ser utilizado Dessa forma Isso vai dar mais Mobilidade para o Genji Na hora do combate Porque ele pode Defletir e já cancelar E começar a bater Entende? Por mais que ele ainda Tenha que esperar O tempo de recarga Ele vai poder utilizar As suas outras habilidades Para voltar para o combate Ou para fugir Que seja Como ele vai usar O lance é que Isso vai deixar Ele mais consistente Ao longo de um tempo Dentro da batalha E isso é muito interessante Para o Genji Eu acho que esse buff Vai trazer o Genji Fácil de volta Para o jogo Mas lembrando que A Blizzard pode simplesmente Voltar atrás A qualquer momento Então aproveite o Genji Como está Porque obviamente Ele já vai estar Sendo arranqueada Também Então eu acredito Que ele entre bem No jogo agora Depois nós temos Aqui o Ranzo E como você pode ver O Ranzo teve O seu dano Das flechas da tempestade Aumentado de 60 Para 70 Essa flecha Vai e volta O tempo todo Não sei se você já reparou Mas a Blizzard aumenta A Blizzard reduz A Blizzard aumenta A Blizzard reduz Ela não sabe o que faz Com essa flecha Mas eu tenho certeza Que uma hora Ela vai conseguir encontrar O ponto de equilíbrio Do Ranzo Porque rapaz Está difícil E aí por fim Nós temos a Orissa A Orissa teve Uma fixed Não chega a ser Um buff Ou um nerf Agora quando você faz O parados Aquela habilidade Que junta todo mundo Eles aumentaram O efeito de som dela O volume Do efeito de som Então quando você Utilizar a habilidade Vai ficar mais sonoro A gente vai entender Que aquela habilidade Está acontecendo Com uma facilidade maior Por causa do som Lembrando que o som É muito importante Nos jogos de FPS E também no Hero Shooter Da vida como Overwatch Aqui para baixo Nós temos alguns Fixes De bug E tudo mais Eu não vou entrar Nesses detalhes Lembrando que os links Estarão na descrição Se você quiser fazer A verificação Você mesmo Como eu sempre deixo Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Não esquece de colocar Na sua opinião Aqui embaixo O que você achou De cada buff De cada nerf Sobre a skin Eu quero saber a opinião De vocês aqui Da nossa comunidade Do nosso ninho Se você curtiu Deixa o seu like Se você não curtiu Deixa like também Para ajudar o canal Não esqueça de compartilhar Esse vídeo com seus amigos Eu vou ficando por aqui Você fica por aí Fica firme Fica glad Fui Das porças Fica 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 Se inscreva no canal.